O Saiba Mais dessa semana vai tratar de crimes cometidos no exterior e para discutir esse assunto vamos conversar com Eugênio Aragão, que é professor de Direito Internacional. Eugênio, o que prevê o Código Penal brasileiro para crimes cometidos no exterior? Essa matéria está tratada sob o título de Direito Internacional Penal no artigo 7º do Código Penal. O indivíduo que cometer um crime em outro país será julgado aonde e aonde a pena será executada caso ele seja condenado? O brasileiro que comete um crime no exterior, de regra, será julgado no exterior, pelo princípio da territorialidade. Agora, se esse brasileiro pratica o crime no exterior e foge, venha se refugiar, se omisear no Brasil, o Brasil adota o princípio da não extradição dos nacionais. Muitos outros países também adotam esse princípio. Então, ele não vai poder ser reentregue para o Estado, vamos dizer, territorial, para ali responder pelo crime que ele praticou. Significa que, se o Brasil não exercer jurisdição nesse caso, o indivíduo vai ficar impune. Caso o indivíduo que cometa esse crime seja menor de idade, onde ele será penalizado? Vai depender da jurisdição do país onde o crime foi praticado. Se ele for julgado, lá. Aí, existem os mais diversos sistemas de responsabilização de menores. Alguns Estados responsabilizam já com idade e terra, mas na fase de execução da pena, eles são mais brandos. Outros deixam de aplicar a pena. Se esse menor vier para o Brasil, ele vai se reger pelo princípio dos atos infracionais, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais desse menor podem se responsabilizar pelos atos cometidos fora do país? Os pais podem ser responsabilizados, possivelmente, e, eventualmente, se tiver, vamos dizer, uma participação culposa deles. Se eles deixarem de tomar as devidas precauções e permitirem que esse crime fosse praticado. Mas, em princípio, eles podem responder, possivelmente. Professor, em que consiste a carta rogatória? A carta rogatória é um ato de comunicação, é um instrumento de comunicação processual entre a jurisdição estrangeira e a jurisdição nacional. É um dos tipos de comunicação e de cooperação entre judiciários. No Brasil, a carta rogatória, ela é julgada, ela é tratada no Superior Tribunal de Justiça hoje. E o Superior Tribunal de Justiça é, portanto, pela Constituição, quem concede o chamado exequator, a execução dessas cartas rogatórias. E como podemos conciliar a legislação de dois países em caso de crimes cometidos no exterior? Quando se trata de extradição, por exemplo, ou seja, quando um Estado pede a outro Estado a entrega de um fugitivo da Justiça por estar sendo acusado no Estado requerente da prática de um crime, o Estado requerido que vai eventualmente entregar esse fugitivo, ele sempre tem que examinar a compatibilidade do sistema punitivo do Estado requerente com o seu. Isso para que não lese, de forma oblíqua, garantias fundamentais, principalmente no que diz respeito ao devido processo legal e aos princípios da responsabilização penal individual, através de um ato de entrega. Então, no caso do Supremo Tribunal Federal, quando é chamado a refletir sobre um caso de um crime praticado no exterior em que o, vamos dizer, o provável autor se encontra no Brasil, ele deverá, em primeiro lugar, verificar se existe a chamada dupla criminalidade. A dupla criminalidade significa que o crime de que esse indivíduo está sendo acusado, ele é, vamos dizer, definido na legislação brasileira como tal e na legislação estrangeira. Portanto, tem que ter uma compatibilização. E esse crime, ele tem que ser perseguível, significa que ele não pode estar prescrito, né? Não pode incidir nenhuma outra causa de extinção da punibilidade, como, por exemplo, litispendência. Quais os precedentes conhecidos podemos usar para esclarecer esse tema? Deu um caso de extradição que o Brasil pediu do Marcelo Bauer. Aí é um caso contrário. O Marcelo Bauer foi aqui em Brasília, ele foi acusado de homicídio contra a sua namorada, mas se refugiou na Alemanha. O Brasil não conseguiu pedir a extradição dele porque ele tinha nacionalidade alemã. Aí ele se distraiu, foi um tempo morar na Dinamarca, então o Brasil pediu a extradição na Dinamarca. Mas a Dinamarca recusou a extradição ao Brasil, dizendo que o Brasil não tinha mínimos estándares de direitos humanos na execução da pena. Então, não permitiu, num primeiro momento, a extradição. Quando o Brasil recorreu à Corte Suprema da Dinamarca, Marcelo Bauer já tinha voltado para a Alemanha, o Brasil não conseguiu pôr a mão nele. Então, existem alguns casos, assim, dar uma tipologia de casos é mais complicado. Até porque são casos, vamos dizer, aqui no Brasil, entre nós, muito raros de a justiça brasileira julgar brasileiros que praticaram crimes no exterior.